E foram quatro meses de horário de verão. As pessoas conseguiam aproveitar mais o dia, fazer uma caminhada e outras atividades. Eu gosto porque o horário na parte cedo dá mais cedo, na parte da tarde também dá mais cedo, sobra mais tempo pra gente deitar mais cedo também, né? O outro horário é meu. Gosta mais? Gosto muito mais. Ah, no verão eu gosto, sim. É bom, né? Eu não gosto. Por quê? Ah, não sei. Parece que passa mais rápido, não dá tempo de fazer nada. Ah, eu gosto. Por quê? Ah, que é pra acordar mais tarde, ir lá grávida, né? Porém, tem gente contando as horas para que o horário de verão chegue ao fim. Eu chamo de horário maléfico esse um que nós estamos, agora o outro é maravilhoso. Do horário de verão você não estava gostando? Não, de jeito nenhum. Esse outro eu amo. E gostando ou não, o horário de verão termina neste fim de semana. No sábado, os relógios devem ser atrasados em uma hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, além do Distrito Federal. E falando agora em economia, o sistema elétrico da Coppel teve uma redução média de 4,5% na demanda de energia. A economia mesmo em relação à geração de energia nas usinas. E tal alívio equivale a desligar no horário de ponta uma cidade como Maringá. Essa redução trouxe para o sistema elétrico uma melhor confiabilidade. Porque quando você coloca toda a carga no sistema, você é obrigado a usar mais usina hidrelétrica, usar mais a linha de transmissão e, consequentemente, até mesmo a usina térmica, que é uma energia poluente. E a Coppel ainda passa algumas dicas de como economizar energia elétrica. Quase 50% do consumo de eletricidade nas residências provém da geladeira, de freezers e do chuveiro. O ar-condicionado também é outro vilão de consumo de energia. O supervisor técnico da Coppel diz que é preciso diminuir esses itens de conforto. Hoje nós temos vários tipos de lâmpada econômica, LED hoje. Então, substituição dessas lâmpadas, sempre muito bom para casa. Energia que mais consome em casa é a energia de chuveiro. Então, banho rápido. É gostoso tomar banho, ficar lá um tempinho, mas quanto mais rápido você tomar banho, melhor para a economia. A estação do chuveiro lá, quanto na estação verão, é metade que você gasta. Tem aqueles outros chuveiros eletrônicos. Então, trabalhar com temperatura agradável, sem esquentar muito, que sempre que esquenta, gasta mais. Geladeira, sempre cuidar com a manutenção da geladeira, porque se a geladeira fica aberta, ela gasta muita energia. Não parece, mas ela gasta muita energia. Então, as dicas nós damos com o ar-condicionado. É gostoso o ar-condicionado, mas também temos que ter esse controle com o ar-condicionado, que é um dos consumos de energia maior que nós temos em casa hoje, é o ar-condicionado. Então, é os nossos itens de maior conforto que nós temos que estar dando um cuidado para poder reduzir esse consumo. E atualmente, a medida é empregada sempre a partir do terceiro domingo de outubro até o terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte. O horário de verão no Brasil foi instituído em outubro de 1931. E este pode ser o último no país. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, pretende acabar com a mudança de horário. Segundo o deputado Valdir Colato, do PMDB catarinense, a economia de energia que o país consegue com a prática é mínima e não compensaria os danos colaterais causados à saúde e ao humor da população.